E aí, Marlena? Como é que tamo? Ah, tamo bem, mano. Chegou cedinho, hein? Mano, se tem uma coisa que eu tenho orgulho na minha vida, eu não atraso. Eu detesto atrasar. Não tem problema que atrasem comigo, né? Tem aquela galera que diz assim, Ah, eu não atraso, então eu não quero que atrasem comigo. Não, não tem problema. Eu não gosto. Eu não gosto, mano. Porque tempo é a única coisa da nossa vida que não volta. Aí eu vou ficar gastando o tempo de vocês me esperando? Não, não. Eu chego na hora, mano. Hoje eu tava conversando com uma pessoa e eu, tipo, chegar atrasado, eu fico com muita vergonha, eu fico mal. Ontem eu tava falando disso com você, eu falei, mano, odeio atrasar e odeio... Não, eu acho que eu não sei qual é a pior. Que me façam esperar. Que me façam esperar. Tipo, eu falo assim, mano, 10 horas em tal lugar. Aí eu chego 10 horas e a pessoa demora, tipo, meia hora. Eu acho um desrespeito absurdo com a minha pessoa. É um desrespeito. Tipo, mano, eu tô pronto. Eu tô aqui. Cadê você? E sempre aquelas desculpas biroscas. É, não... É... Trânsito, cara. Eu tinha que dar banho no peixe. Vamos lá, mas vamos lá. Não. O Gabriel chegou aqui, era meio de 40, né, Gabriel? Ia lá, lá, vendo. Eu cheguei aqui... Vou tomar uma, mano. Eu cheguei aqui o Igão... 10 pra uma. Cheguei o Igão, tava aqui, hein. Cheguei o Igão, tava aqui. Cheguei 10 pra uma. Ah. Malena chegou 1 e meia, paixa. E eu cheguei 1 e 45. Mas é porque eu tava fazendo o exame do Covid. Bom. Que nós... Ô, vamos participar da série do Netflix. Mano, você é louco. Você vai participar de sintonia, né? Vou participar de sintonia. Como? Pá! Netflix. Tomara que eu seja um traficante boliviano. Alguma coisa. Não vai ter que fazer nem a caracterização. Não vai ter que falar. Fala, Mítico, você vai ser o quê? Mano, por favor, um traficante boliviano. Chega aí, papito. Não sei como que é o Boliviano. Mano, mas você tinha que fazer alguma coisa que não tem nada a ver com você. Porque o traficante boliviano não tem a ver. Você tinha que fazer alguma coisa nada a ver. Ah, um nerd. O açougueiro. É, o gorro de um nerd. O açougueiro. O... Não sei. Aquele açougueiro que curte fazer... Você escreve os seus próprios funk, tá ligado? Aí você fica lá em busca do teu sonho. Entendeu? Cortando as carnes lá, mandando... Ah, eu queria... Nossa, imagina aquele show. Senta, senta, senta. Como que a galera não tá de roteirista nessas paradas? Você viu? Um açougueiro é MC. É um talento, mano. Mais uma coisa que eu queria falar dela. Netflix, vamos lá em breve. Sabadão. Aí, a Malena é relíquia no YouTube, tá? É verdade, Malena. Você é dinossauro no YouTube. Sou, mano. Nove anos já. Meu Deus. É, na verdade, mano. Mês que vem eu faço nove anos. 2012 você começou? 2012. Você foi a primeira mina gamer do bagulho? Não fui a primeira, mano. Tinha... Na época que eu tava acompanhando, assim, os canais games, né? O Monark, o Venom, o Feromonas e o Edu e tal. Inclusive, meu agente estudou com o Edu, mano. O BRKS Edu? Estudou com o BRKS Edu. Fazia bullying com o Edu, ele falou. O Edu devia ser um nerd demais. Você fazia bullying com o Edu, Danilo? Não, não. O Edu era nerd? Demais, né? O Edu tem aquela cara de nerdzaço mesmo. Mano, e aí tinha só... Tinha duas minas que eu lembro, assim, que fazia. Que era a Player Barbie, né? Tô ligado. E a... Que hoje em dia era a Fleur, mas é a Dinossauro Game. Dinossauro Game. Você lembra? Lembro, cara. Você veio também. Eu acho que o Igão assistia também na época, mas o Igão veio depois. Eu não fazia vídeo. O Igão é da outra safra. Eu sou da safra menor. Mas é da mesma. É, cara. Enquanto eu tava... Cansei de trombar você em eventos, mano. Em eventos, né, cara? Ah, caramba. E, mano, a Malena... Você é louco, mano. Eu não falo isso não, mano. Comecei com 16 anos, aí eu, tipo... Ainda você é nova e parece que você é velha no negócio, né? Mano, eu trombo os moleques gigantes, assim, maior que o Igão. Mano, eu te assistia desde quando eu era pequenininho. Eu fico assim... Quantos anos você tem ele? 18. Eu falei, é. Foi que é verdade. Mano, e dói. Dói. Dói, cara. Eu olho e falo assim, caralho, mano. Tô virando uma tia. Não, outro dia eu vi a TV. Quando eu abro o TikTok e não consigo ver as... Não consigo entender o que tá acontecendo. Acompanhar, né? Dói, eu falo, caralho, mano. O que que tá acontecendo? Que porra é esse monte de gente assim? Tô sendo... Eu vi na TV essa parada. O pessoal falando assim, você que nasceu entre 2005 e 2006, você já pode tirar seu título de eleitor, Filipe. Eu tô marcando o cu. Aí eu... Como assim? Essa criança não tem 6 anos? Não. Mano, o pessoal já tá com 16. Quem nasceu em 2006? Vai fazer 15 anos, mano. Você é meio revoltante? Você não sente uma raiva? Eu sento uma raiva. Eu vou ficar... Eu falei, nossa... A minha vontade é tacar o tênis na pessoa. Eu vou tomar o cu em 2000. Mas você é novo ainda, caralho. Você tem... 26. 26. 26. E aí